Isto é uma desculpa boa para a gente trocar, não é? É, estamos a ver com isto que é feito, não é? Vai lá ver! Vá, bora, bora! Então agora, a pedido de muitas famílias, vamos ao troca também. Então é assim, vocês vão fazer uns pares. Fazem uns pares, não é? Depois a música para, de repente, e vocês têm que arranjar outro par o mais depressa possível. Está combinado? Vamos lá! Eu e você! Nós chamamos o sucesso! É, não estou gostando! Vai! 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 Troca, 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 troca! Troca, 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 troca! Troca, troca, troca! Troca, troca, troca! Troca, troca! Begid-se! Troca, troca! Vá, Delphi! Aperta com ela! Troca, troca! Delphi! Aperta com o Rui! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Aperta com o Rui! Aperta com o Rui! Troca, troca! Aperta com o Rui! Troca, troca! Oroça! Droca! Troca, troca! mprecante! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.